O programa Paraná Anjo Inovador é promovido pela Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital. Vai destinar 20 milhões para as empresas paranaenses classificadas por lei como startups. O incentivo será distribuído entre 80 empreendimentos, o que representa um aporte financeiro de até 250 mil reais por empresa. Até 250 mil reais, até, ou seja, pode ser 50, 20, 100, dependendo do projeto. Então, é uma seleção e apoio mediante subvenção econômica a empresas constituídas e sediadas no estado do Paraná. Então, realmente tem que ter um CNPJ no estado do Paraná. O que é subvenção econômica? Na verdade, é o dinheiro não reembolsável. Ou seja, existe sim ali uma contrapartida de 5%, que é um valor bem pequeno, que na verdade a empresa já vai estar usando o dinheiro dela também para desenvolver o projeto. Então, é um percentual bem pequenininho, então é praticamente, popularmente, falar do fundo perdido, no sentido de a gente fortalecer o ecossistema, fortalecer as empresas, as startups, as empresas que têm esse DNA da tecnologia, da inovação. O benefício será destinado para o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores nas áreas de saúde, educação, agricultura e gestão pública. O que está ligado, né, aos verticais aí, que são critérios importantes? Fome zero, agricultura sustentável, ou seja, tem uma questão social bem importante, saúde e bem-estar, soluções também que podem ser propostas nesse digital na área de educação de qualidade, ou seja, a gente fortalecer a educação de base, né, a gente tem falado aí recentemente, né, José Mari, na questão do entrenamento digital. Então, soluções que fortaleçam a educação de qualidade e, por fim, paz, justiça e instituições eficazes. Então, são as ODSs aí onde as verticais desse digital estão definidas. De acordo com o SEBRAE, o Paraná tem 2.205 startups. As inscrições devem ser realizadas por formulário online, disponível no site da Secretaria da Inovação, inova.br.gov.br, até o dia 31 de agosto. A submissão das propostas, elas vão até 31 de 8 de 2023, ou seja, ao final deste mês. Então, realmente, as pessoas precisam correr, né, mandar o seu projeto, muitas delas já têm, o resultado da admissibilidade das propostas vai ser 8 de setembro. E aí, a partir disso, tem todas as questões administrativas. No site da Secretaria também está o edital com todos os detalhes e informações sobre o programa. Os critérios de avaliação também estão disponíveis no edital. Dúvidas devem ser sanadas por e-mail. Paraná Inovador, arroba inova.pr.gov.br. Por que as dúvidas têm que ser enviadas pelo e-mail? Porque a gente vai ter uma comissão interna para responder, para não perder a informação e não criar, digamos, respostas que gerem mais dúvidas. Então, a gente recebe o e-mail, as dúvidas por e-mail, todas e quaisquer dúvidas. Lembrando que é importante que as pessoas leiam o edital, lá está muito claro o edital. Mas, se porventura tiver uma dúvida, manda um e-mail para nós e a gente vai responder de uma forma bem célebre essa dúvida.